Pela Marca A nos orientar Doido corpo que se move A solidão nos bares Que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo Eu conheço inteira sua fantasia E é como se fosse pouca E a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria Quando eu for embora Você cantará Pela marca que nos deixa A ausência de som que emana das estrelas Pela falta que nos faz A nossa própria luz A nos orientar Doido corpo que se move É a solidão nos bares Que a gente frequenta Pela mágica de um dia Que independeria da gente pensar Não me fale do seu medo Não me fale do seu medo Eu conheço inteira sua fantasia E é como se fosse pouca E a tua alegria não fosse bastar Quando eu não estiver por perto Canta aquela música que a gente ria É tudo que eu cantaria Quando eu for embora Você cantará Não me fale do seu medo Não me fale do seu medo E aí